salve salve galerinha beleza voltamos aqui eu sei que é para ter lançado no domingo mas não não deu tempo de lançar ele no domingo então estou aqui fazendo essa gravação aqui agora vamos continuar então a pegada tá grande todos de não só que tenha pelo menos uns 80 por cento certo em questão de 30 segundos vou ter que fazer 80 por cento deixa eu todo está sem né já começou a contagem já está ótimo a água ausente ainda mais a água está aqui qualquer coisa ele sabe onde vai estar aqui a porcentagem de água porcentagem de água deles são bem alto cara eles gostam bastante água o homem cheio de água que tom seus bichos que a água da água para eles pronto aí ó o que a baiocin será o lar da paleobiologia daqui para frente e seus esforços fazem parte disso nosso futuro está no passado a gostei disso tivemos algumas dificuldades é claro era o esperado mas você soube lidar bem acho que podemos seguir em frente com a próxima fase da baiocin temos uma operação de primeira classe vamos torná-la global a baiocin representará o passado presente e futuro então no que vamos focar agora não vamos focar em aprimorar nosso complexo de pesquisa isso vai nos dar diversos benefícios a quero um fino do fino algo de que todos possamos nos orgulhar faça a pesquisa estamos mirando em genomas de dinossauros 100% completos a conexão genética entre aves e dinossauros foi estabelecida há bastante tempo agora com um dinossauro com penas finalmente teremos a prova sem uma espécie me vivo vai ser incrível aí estamos esperando o que hora de começar as pesquisas a então agora já tem agora com os animais com penas agora belezinha tá vou ter que fazer o aprimoramento dos funcionários senão não vou conseguir tá ampliando a próxima fase na que a fase 4 da baiocin na que está pedindo então cadê só bote no avanço é 30 segundos rapidão vai terminar logo bom tá então a gente vai ter a próxima genoma com penas é o dinossauros mais provável que tinha né penas né beleza ok certo cada hora do nosso centro de funcionário que a centro de funcionário melhorada aqui monstro tá digamos que precisamos desse carinha aqui a tela também dela com isso aqui esse aqui também a gente precisa tá mais antes de colocar isso aqui calma calma vem aqui de novo vem aqui vamos ver aqui na parte da pesquisa que vai pedir né ovo já bateu já bateu certo ainda dá para ir de boa dá para treinar cadê vem aqui de novo né a não dá conta em tarefa não dá então tá é a próxima fase né é genética né então vamos ser a nova por mais deles né provavelmente acho que eles vão dar o nosso ouvir rápido né e vamos ver aqui beleza cutscene cutscene a gente gosta a baiocin está à beira da excelência tudo o que é engen aspirava ser e mais é realmente impressionante é só que só que o que olha esse foi o ponto em que a indian pensou que tudo corria bem e aí a coisa começou a ir ladeira abaixo é mas quero deixar algo bem claro eu não sou o remont ele era puro ego e não sou uma grande com sua abordagem tecnológica estamos prontos para ter sucesso e é isso que vamos fazer ah não eu não quis sugerir que não não eu entendo o que quer dizer isso faz sentido mas as falhas dos outros deixaram a gente numa posição muito melhor para ter sucesso o remoto e uma serani eles dois trouxeram grandes avanços para o mundo mas eles já tinha uma visão limitada já nós não temos a visão geral vemos o equilíbrio e sabemos muito bem que os negócios são a base para os avanços faz sentido bom a baiocin não está interessada só nos dinossauros eles têm potencial para proporcionar melhorias para todos os seres desse planeta se nós não aproveitarmos outros farão isso mas por que não nós caraca ficou monstro essa essa instalação que dá da baia assim olha monstro 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 queremos pesquisas sobre um animal muito específico a certo o nome dele significa ladrão de fogo um piro raptor ao piro raptor um antes de prosseguirmos precisamos enviar uma equipe para buscar a mostra de piro raptor em ambar sem problema parece que devemos ser capazes de obter um genoma completo e intacto com o piro raptor o dodson vai ficar contente o cara que dá hora mas você pode clicar nele tipo interagir dá para ver aqui né tá genética expedições monitoramento e instalação monstro 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 vamos ver que vê a parte da pesquisa que a minas de ambas é que a mina 2 né como evoluir aqui a mina 2 como aqui ó show de bola certo cadê isso deixa eu botar esse que nessa velocidade que assistiu aqui bacana tá fazendo uma uma busca rápida aqui acho que deixa eu ver se está feita perfeito apatossauro pegar uma foto sabe que é um buscar ele aqui eu buscar junto né eu sei que a pesquisa vai terminar primeiro então tá desbloqueia a fase 4 para acessar tá dna da bairro sim gênetis um amor monstro 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 tá aqui tá aguardando aqui é a instalação opa combustível combustível completo comida completa é deixa eu ver outra parte eu acho que cadê combustível tá 15 15 a 50 já deixa completa também que a completar sou e deixa só vou esperar a expedição terminar ali senão não vai dar certo acho que talvez não pode dar certo né nosso centro de funcionários está ocupado cara gostei muito dessa instalação da bairro sim mamando bagulho é tecnológico da hora não tem como cada um bagulho é tudo tudo subterrâneo as gerações e tudo belezinha vamos lá aqui é um mistério fósseis né que a gente ganhou da patossauro cadê ela foi bem aqui vem aqui aí vem aqui no cientista daquele descanso descanso merecido né de 75 mil esse é mais suave ou cadê a outra padrão era 90 isso aí já tem quebrava muito mais 35 tá de boa também para terminar aqui logo e vamos ver eu só não quero terminar muito rápido cara só isso eu quero deixar o gino como tendo vários conteúdos desse bairro assim e tá muito da hora que tem vai nem vai pegando neblina aqui pai tudo mano bagulho tá perfeito velho perfeito demais o cara tá terminando beleza terminou a patossauro terminou falta os outros que estão dormindo ainda ainda e vamos lá termina termina beleza foi eu vim aqui o brachiosauro carnotauro estregosauro dinofossauro galimimo e é aqui já foi mina 2 será topos o brachiosauro de novo velociraptor estergo para salófulo estilo molonglin você compre os combinado para salófulo o nosso será topos e dimitrondonte eu acho que vai ter que ir na parte da pesquisa aqui aqui opa aí tá show em vamos lá então é aqui então oi chefe foi vai precisar de semana aqui ou é chato em então foi também pronto como que eu tenho esse dinheiro todo vou ver eu vou desbloqueando velho acho que já vou desbloquear é desbloqueando algumas coisinhas esse que vou deixar junto vamos ver aí na parte daquela desafio do canadá na parte da alemanha né então não vai ter dinossauros que carnívoros né então então a gente vai continuar indo no modo modo desafio ainda e é claro com novos dinossauros né diferente agora eu posso trazer novos dinossauros aí novas instalações mas aqui eu gostei demais acho que a bairro se eu acho que eu vou é o que eu vou jogar mais cara tipo no modo nesses modo desafio talvez eu posso mudar para bairro se né porque o sistema é muito louco cara não dá sistema é muito louco provavelmente acho que o parte de tudo acho que vai ser mais foda e que não pode atravessar tá ligado e eu sei que você tá descontente um parceiro que a vontade da cidade daquele descanso dá para recrutar mais ruim deixa eu contar a minha parte financeira e o minuto é tá ok né vamos contratar mais um então vamos contratar mais um opa aí cadê e quando tá novo cientista aqui é isso mesmo 454 incubação mais barata é pode ser também incubação mais barata pode e por finalizar eu sei que é uma um jogo simples e fácil vamos botar que precisa mais rápido opa pesquisa mais rápido serem bom hein é porque precisa mais rápido dela tá tá legal então vai ela mesmo pronto show de bola cara agora a gente tem um jogo para fazer em tá aqui ó já posso fazer o nosso dna da bairro sim gênese 2 eu vou seguir a seguir no padrão cara não vou adiantando tudo não se não fica sem conteúdo depois você já sabe né aqui já vamos melhorar já a campanha toda aqui ó cercado tá ok né beleza isso aqui já vamos pegar já cara se for para fazer o bagulho nem dá para fazer olha aí ó show de bola já bota todos cara cara já foi bota pesquisa geral para rodar ali geral geral tá pesquisa da do piro é como que é piro raptor é pai do raptor né acho que agora coisa assim esqueci a pronúncia esqueci vamos lá tá terminando né beleza tratamento de ferimento concluído tá compartilhamento tá e tudo foi show de bola tá melhoria foi bom foi aplicada equipamentos avançados chance do ovo ok show de bola aperta o botão T aqui vem aqui na parte de pesquisas tratamento mais rápido tratamento mais barato tratamento mais rápido beleza um Rzinho deixa ver o que que o R tem aqui tratamento mais rápido beleza show de bola é pesquisa já foi aumento de nome do piro raptor aqui dá para procurar alguma coisa opa melhoria de ganho god god melhoria de ganho é bom tá na 2 né alossauro cadê você pairo e aí e aí o capiro raptor ou nem viu o valor do bicho opa um já dá e eu venho aqui na pesquisa de novo pesquisa nível 2 a bota e agora não dá para não dá para fazer mais nada apesar deles o show de bola isso aí rapidão opa o helicóptero na cara é é deixa eu ver aqui aqui dá para fazer alguma coisa não não deixei deixei tá indo atrás do do fósseis então vou deixar quieto deixar assim mesmo cadê nossa aquele dinossauro bonito novo barulho mano esse bago de leitona que achei da hora cara vai lá o monstro monstro o bichão dormindo aí ó e aí tá bons bons isso aí e aí se você quer descer a plataforma se quiser a gente desce em baixar a plataforma abaixo e pronto tão seguros ainda o bicho não chega até aí em cima tá seguraça aí ó pronto agora vocês estão vendo mais de perto agora a plataforma moço não precisa ficar longe deles não belezinha vamos lá então aqui ó o pai não piram pirou raptor cara que muito louco design né mano olha lá a fotinha show de bola beleza show de bola aqui mesmo melhoria de pesquisa de fósseis o pai é que eu gostei curti curti eu não posso fazer mais nada aqui aqui também não vacinas já dá para pegar uma vacina aqui eu vou deixar já vacina já no esquema já já pega vacina você vai ser rapidão porque é uma coisa que tem que ser obrigatório rápido né tuberculose vai extraimento do fósseis ainda vai estar rolando preciso fazer 100% né desse fósseis eu acho que eu não posso buscar nenhum ainda cara tem outro pai não pirou raptor eu esqueci onde tá o outro olha só aquele deixa eu ver aqui se tem outro aqui ah tem outro aqui ah dá para ir pronto já manda tudo né cara já faz tudo de uma vez rapidão modo campanha vai te ajudar não vai te tipo te atrapalhar na jogatina né ele vai te ensinar para falar a verdade como que é esse modo dele aqui de jogar interessante interessante melhoria de da da infecência 2 né vamos ver aqui que o que a gente aumentou aqui não foi aqui não aumentou nada aqui tá normal guarda florestal também tá normal acho que o centro de funcionário aumentou velocidade de velocidade do centro de funcionário custo de melhor de melhorados e instalação de especialidades aumenta a globalmente o valor das especialistas em um custo sistema de melhora reduz a tarefa em 10% diminuir o tempo de descanso do cientista em 10% acho que melhorar né vamos melhorar o custo melhorar o custo é bom opa melhorei de instalação de energia aqui posso em ciência melhorada motivação melhorada sistema de sistema melhorados reduz o globalmente o tempo de tarefa em 20% aumenta globalmente o medidor de estresse do cientista não aqui aqui ó reduziu o bagulho parceiro você é louco aqui ó crescimento acelerado genética mais barata equipamentos avançados quando abrir mais um cara ah tá eu já ó ah já saindo já beleza pensei que tinha que fazer mais alguma coisa vamos lá aqui fósseis de novo cara e fósseis está vazio capacidade de extração amartamento de fósseis pesquisa mais barata pesquisa mais rápida pesquisa mais rápida cara agora não sei pesquisa mais barata amartamento pesquisa mais rápida vamos lá na parte pesquisa mais rápida ai o bagulho voar agora em e ela vai em aqui ó opa não vai show de bola aqui ó rapidão monstro agora vai em tuberculose precisa tá disponível é uma aqui né cadê é a é imune é a imune pronto aí a show de bola em que eu vou pegar imune 46% agora sim agora vai pesquisa rápido você é louco o bagulho voando isso show de bola certo vamos lá aqui mais dois aqui eu venho atrás será que eu vou atrás do bagulho de minas de ambas acho que não precisa ir atrás deles acho que não precisa ir atrás não deixa eu ver tá 38% acho que chega sem hein cara o que a gente já tem será vamos ver o que acontece 20 segundos vai ser rapidão rapidão mesmo tranquilão e terminou 96 é chega 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 eu acho que a gente tem isso aqui beleza agora sim 96 cara dá sim vamos lá isso e foi 100% beleza piroraptor opa beleza vamos lá para a pesquisa devemos ter uma ninhada de piroraptores pronta para ser liberada muito bem vamos recrutar uma equipe não é nada fácil mas é necessário dá para imaginar o que aconteceria com essa instalação se a gente não estivesse aqui prefiro não imaginar pois é então vamos focar no trabalho a biosim precisa da gente os dinossauros mais ainda os piroraptores vão precisar de um cercado vamos tentar deixar ele o mais adequado possível para os animais a última coisa que a gente precisa é que eles fiquem estressados tá vou meter um cercado bem aqui ó bem aqui no centro aqui ó de tudo cadê aqui em acho que o piroraptor acho que não precisa de espaço grandão não hein vixi já fiz torto aqui já em desistão δενse isto aqui cadê volta pra aqui para trás O cara volta aqui de novo Ah, aí, foi Foi de bola, hein Não vou fazer um cercado muito grande não, pô É só pra gente ver mesmo como que vai ser Opa, é isso aqui, ó Tá, show de bola Beleza, vamos trazer um ponto de energia aqui Trazer um repetidor pra cá Pronto, o repetidor vai repetir aqui o bagulho De centro de energia, beleza Tá precisando de energia agora Opa, ameaça de dinossauro, hein Não curti não, o que que tá acontecendo aqui? Perigo para os visitantes Deixa eu dar aquela salvada pra ver Pior que não tem nem um cercado aberto, hein Energia, custo de energia já tá 100 a 100, né Será que eu vou ter que colocar mais um? Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê, eu acho que vou deixar aqui mesmo Vou conectar aqui, ó Pronto, conectado O lugar saiu porque se estava perigo para visitantes, meus parceiros Aqui assim, eu vou deixar assim, ó É, vou deixar assim, deixa assim, deixa assim Bora, agora tem energia, né Agora a gente pode ir, né Belezinha, eu fui na fonte, fui na fonte, né Cadê aqui, né Aqui, ó Vamos tirar esse negócio aqui, cê é louco Pronto, tolerante nada Os bichos vão ser chatos pra caramba Vai ser só Atacando o carro Eita, nós aqui Aqui deu ruim, hein Calma aí, deixa eu Botar os caras pra descansar Todos eles Aqui, ó Pronto, vou botar todos aqui É, agora vamos ter que esperar mais um pouquinho Né, aquele pequeno corte Beleza, terminou Vamos lá, ó Já os caras já dormiam, né Vamos trazer aqui o nosso dino Opa, recubação mais barata, né Flexível, pesquisa mais rápida E flexível Vamos lá Mais barato possível, né Vai ser rapidão também Não tão rápido, né Tô tentando Tá, quando vai trazer aqui Vamos ver aqui na parte da pesquisa O que tem pra gente Melhorar tudo Vamos deixar tudo melhorado, parceiro Vamos deixar aqui na bala Pra ver 100% Na campanha Certo Ixi Opa, opa Eu quero saber como que ele saiu Por que ele saiu Pega ele, hein Peguei ele, equipe Derruba Derruba Pronto E aí, foi, né Foi tudo ali, né Pronto É Vai atacar do mesmo jeito Os bichos não gostam Beleza Vamos pra próxima pesquisa Parte de genoma Esses aqui Eu vou desbloquear todinho Essa parte de genoma Aqui vai ser parte de missão ainda O que tem aqui pra desbloquear Aqui já posso já Melhoria de expedições Pode ser aplicada já, hein Aqui tá minha melhoria dos cientistas extras Ainda não, ainda não vou mexer ainda não Vou esperar mais um pouquinho Não posso sair gastando também É toda a grana, né Aí Vai tudo embora Deixa eu dar uma avançada aqui Monstra Tem que ser três Então tá aí no três Então esse vídeo vai ser nosso Nosso novo Piro Raptor O nosso de penas Cara, a plataforma é muito louca, cara Você é louco Vamos lá, vai terminar logo Termina logo, hein Faz um favor Vai, vai, vai Coisinha rápida Aí, dez segundos Dez segundos Dez segundos Bora, bora O C cardinho tá pronto Opa, o C cardinho tá pronto Mas a plataforma não tá pronta E aí, como que fica? Aqui, ó A plataforma não tá pronta? Oxi Ah, eu queria ver a animação Ai, ai Eu queria muito ver a animação Calma aí É, pequenos Carnivus grandes Carnivus médio Indoraptor Ah, mano Eu queria ver muita animação Ah, vou fazer assim mesmo Vamos soltar aérea Eu queria ver muita animação deles saindo Acho que eu vou fazer Fazer a animação Ah, vou fazer a animação Eu vou fazer Não, não, não Eu vou fazer Calma aí, calma Antes que dê ruim Eu vou dar uma Savezada Eu quero ver a animação Para com isso Você é louco Eu já não sou um novo desses Eu dou uma sedada E boto eles pra lá Rapidamente Olha eles Cara, que muito louco, velho Olha Mano, que zica Zica, zica Não, na moral Hoje eu vou ter cidade Já, calma Vou precisar da sua ajuda Alguns dos meus agentes Conseguiram dinossauros Da ilha Nublar E acho que agora É a hora certa Para trazê-los pra cá Podemos acomodá-los Certo? Porque eu não quero deixar Essa oportunidade passar A caminho para pegar o espécie Indo pegar o espécie Olha, vai ter Ah, não Tá, tá, tá Eu pensei Eu ia falar bobagem Aí eu falo Nossa, tá indo Três helicópteros Pá É só os Indoraptor Não, Indoraptor Piroaptor Não, espera aí, cara Tô fazendo uma missão aqui primeiro Vamos lá, vamos lá São bodes Precisa só de um Só de um, né Precisamos de água Mais dois minutos Segura aí Deixa eu aprimorar aqui Nossos bichinhos aqui Pra que ele fica saudável Nossa, eles gostam de árvores, hein Mais dois minutos Eu não vou pro outro ainda não Dois minutos, cara Tá bom Esses aqui Vou nem Nem vou Querer nem fazer agora Vou deixar pro próximo vídeo Pra ficar mais 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 conteúdo, né Pro próximo Se não Acabar muito rápido E já era Tá, então aqui Ficou perfeito Certo Espaço Espaço Já tá ótimo Só que o problema Era a árvore Então Cara, vamos ver ele de perto, né Tem que ver ele de perto Eu não sei se o jogo Daquela bugada Mas ele tá assim Meia hora Deixa eu ver o outro Ah, mano Olha como que ele é, velho Acho que deu uma bugada O outro tá lá paradão Lá Me batendo as pernas Nossa, que muito louco, velho Pera aí Mais dois minutos aí, tio Pra ver esse bicho de perto aqui Olha Nosso pirou, Raptor É, eu acho que deu uma bugada Eu acho que eles tão Acho que deu Os dois Deu uma Uma pequena bugada Mas tá bom Olha aí, velho Olha, que muito louco Então é isso, galera Vou ficar por aqui Então não esquece Deixar o seu like Se inscreve no canal Próximos vídeos Vai ter Mike Stein Então esse vídeo aqui Vai ser lançado já Já na quarta-feira Quarta-feira Nada Terça-feira já, parceiro Então terça ou quarta Provavelmente quarta Deixa eu ver Qua Não, amanhã, amanhã Eu acho que vou deixar Pronto já pra amanhã já Deixar lançado já pra amanhã Que quarta-feira Não vou conseguir lançar o vídeo Fechou, então Forte abraço a todos E fui Tchau 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 Tchau